Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e falo sobre medicina tradicional chinesa. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e nós vamos falar hoje sobre um caso clínico sobre enxaqueca. Então, sejam bem-vindos, vamos chegando, que nós vamos começar a falar sobre esse caso clínico em especial e junto com ele nós conseguimos fazer várias colocações para que nós possamos levar ainda mais conhecimento para vocês e vocês terem ideia um pouquinho de como eu penso os meus protocolos, como eu penso a minha avaliação, como eu faço a integração com a fisiologia energética de todo esse processo. Sejam muito bem-vindos, então, e vamos começar terça-feira boa aqui em Goiânia. Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Luciano, Fernanda, Elisângela, Mari, show de bola, Beto, só gente fina, café com acupuntura, caso clínico, enxaqueca. E aí? Vocês atendem muitos casos de enxaqueca? Tem casos aí de enxaqueca ou não? Tem sido comum aí? Como que é? Ótimo. Então vamos lá. Ó, caso de enxaqueca, vocês vão ver que ele parece ser simples, tá? Parece ser simples, mas nós vamos conseguir ter várias questões aí para nós colocarmos, tá? Muitas questões mesmo. Inclusive nas questões emocionais, o que vem por trás de tudo isso. Então nós conseguimos fazer um levantamento bem interessante, né? Então vamos lá. Olha só. Para quem estiver chegando aí e puder, compartilhe essa live aí com seus colegas acupunturistas para eles verem depois, mesmo se eles não assistirem agora, depois eles vão vendo, né? E isso aumenta e fortalece ainda mais nossa comunidade aqui, dos melhores acupunturistas do mundo. Então vamos lá. É uma mulher, né? Muito comum. Mulher, 35 anos de idade. Sexo feminino. Tá? 35 anos de idade. É... Tem uma enxaqueca hemicraniana, né? Enxaqueca hemicraniana, mas do lado esquerdo, há 10 anos. 10 anos. Pega todo o lado esquerdo, tá? É uma dor intermitente, tá? E com pior à noite. Pior à noite. Olha só que vai ser interessante nós compreendermos isso aqui, tá? Com pior à noite, principalmente nas regiões parietal e frontal, tá? Pronto parietal. Lado esquerdo. Apresenta associado Tonturas Náuseas Tonturas, náuseas e vertigem. Vertigem. É... Sem melhora com medicação, tá? E analgésico. Então, sem melhoras com medicação. Sem melhoras com medicação. Então, olha só. Que aqui nós temos, então, algumas questões bem interessantes, né? Algumas questões bem interessantes pra gente colocar aqui e até pensar muito além do simples caso clínico, da simples história que a paciente nos conta. Vocês percebem que isso vai fazer diferença na vida de vocês como profissionais? Então, eu preciso que vocês entendam e compreendam e compreendam de uma vez por todas todo esse processo. Toda essa interação que nós temos justamente com o que tem por trás da história que o paciente conta. Quais são os fatores dentro da fisiologia energética que fazem sentido nós também elencarmos aqui se nós quisermos ter um resultado de eficiência, tá? Se nós quisermos ter um paciente feliz com os resultados e fidelizados na nossa prática clínica, tá? Então, ó, vamos entender alguns processos importantes aqui nesse passo a passo. Fogo, terra, metal, água, madeira. Tá? Então, olha, vamos entender todo esse processo. Vamos compreender mais a respeito desse caso clínico. O canetão já caiu, né? Normal. Pronto, salvei ele. Ó, então, é um caso clínico de enxaqueca, tá? Que tem uma piora à noite, né? Piora à noite. Então, aqui nós temos que entender a divisão entre o dia, que é yang, e a noite, que é yin, tá? Mas, mais pra frente, eu falo mais a respeito de tudo isso. Apresenta tonturas, náuseas e vertigem associada. Olha só. Se nós pararmos pra avaliar esse caso, nós pensaríamos que, nossa, é um caso super simples de tratar. É um caso com desequilíbrio puramente do elemento madeira, né? Então, é um caso fácil de tratar, né? Vou ali, vou colocar VB41TA5F3, IG4, vou colocar Intan, VG20, né? F8, pronto, VB34 e maravilha, né? É um paciente que vai melhorar rápido, que vai me trazer um retorno rápido. E aí, pode ser o seu erro, acupunturista. Aí pode ser o seu erro. Então, olha só o que eu quero mostrar pra vocês. Onde que os acupunturistas podem errar definitivamente dentro da sua prática clínica? Você pega um caso simples, com enxaqueca, né? De mais ou menos 10 anos. E você vê que o que o paciente te conta, basicamente, é todo um desequilíbrio da madeira. Então, você pode pensar que somente tratar a madeira vai resolver o problema desse paciente. Só que aí que eu quero mostrar pra vocês a diferença do profissional que ele busca ir além, que ele busca ver o paciente com a visão integrativa. Por quê? Porque os desequilíbrios estão na madeira, mas a base do desequilíbrio pode estar vindo de qualquer um dos outros elementos. Que, às vezes, essa paciente ainda não teve um autoconhecimento suficiente pra entender que, às vezes, uma ansiedade pode estar causando toda essa enxaqueca. Um medo e uma insegurança pode estar causando toda essa enxaqueca. Ou, quem sabe, uma deficiência na respiração ali, uma respiração muito apical, com baixo volume de oxigênio, pode estar causando essa enxaqueca. Ou, quem sabe, até a alimentação dela pode estar comprometendo essa enxaqueca. Ou, simplesmente, pode, sim, definitivamente, ser apenas puramente da madeira. Mas vocês conseguem perceber que, por trás de tudo ou sintoma que o paciente nos passa, vai ter um desequilíbrio energético e emocional que pode estar interligados? Percebem isso? Que isso que faz uma diferença gigante para o profissional de acupuntura que quer ter resultados. Porque, definitivamente, às vezes, você chega aqui e trata só o elemento madeira e o paciente não vai apresentar resultados. E aqui eu trago isso justamente pra vocês por conta de um simples fato que ela me colocou e que pode fazer toda a diferença nesse caso clínico. Vocês sabem qual é? Vamos ver. Olha só. Paciente, sexo feminino, 35 anos de idade, enxaqueca, 10 anos, hemicraniana, pareto temporal, né? Apresenta com náuseas, tonturas, vertigens, com piora à noite e sem melhoras com medicação. Alguma coisa chama a sua atenção nesse caso clínico? Que possa te mostrar que isso aqui puramente não é somente a madeira? Que não é somente a madeira? O que vocês acham? E aí? O que vocês acham? Faz sentido isso ou não? Pode ser metal? Pode. Pode ser metal, Beto. Mas também pode ser água, pode ser fogo. O que que te levou a pensar que era metal? O que que te levou a pensar que era metal? Eu tenho um desenho aqui. Deixa eu até ver se eu acho ele aqui enquanto vocês vão pensando aí. Que pode nos ajudar. Só pegar ele aqui. Tá no meio disso aqui. Achei. Foi até fácil. Foi até fácil. Que pode ajudar. O pessoal falando terra. O pessoal falando terra. Hoje aqui vai fritar a mente de vocês. E o que definitivamente mudou aqui pra mim pensar a respeito, pensar mais a respeito desse caso, foi justamente por conta disso aqui. Aqui nós temos o IN e o IN e o IN. O IN e o IN. E essa paciente, ela me fala definitivamente que ela tem uma piora à noite. A noite. Então aqui, ó. Aqui nós temos meia-noite. Aqui nós temos meio-dia. Onde só está a pino. Aqui nós temos as dezoito horas. E aqui, às seis horas da manhã. Basicamente, pensando a respeito do ciclo circadiano. Vocês lembram disso? E essa paciente, então, ela relata que a piora dela vem à noite. À noite. E aqui, então, é que entra... Deixa eu ver se vai ficar certo pra vocês. Aqui que entra, então, uma das coisas mais interessantes que eu acho. Olha só. Piora à noite. Então, aqui nós temos o ciclo circadiano. Então, olha só. Se piora à noite, ela vai ter um comprometimento mais ou menos a partir das seis horas. Então, das cinco às sete da noite, começa o horário dos rins. Começa o horário dos rins. Vem para o circulação e sexo ou pericárdio, triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Olha o horário que está acometendo. Mas aí, nós não devemos pensar apenas só nos elementos que estão acometidos. Se o horário da dor de cabeça dela piora aqui, nesse horário, nós vamos ter que pensar na ligação dos outros elementos. Porque nesses horários, nós vamos ter o máximo de energia desses elementos, mas o inverso deles, o mínimo de energia nesses elementos. Então, ela pode ter um comprometimento de estômago e de baço, inclusive de intestino. E aí, é a pergunta que fica e que não tem no caso clínico e que é de extrema importância, nós perguntarmos para o nosso paciente. Vamos lá? Como que funciona o seu intestino? Como que funciona o seu intestino? Todos os dias você vai ao banheiro? Todos os dias você faz o número dois? Como que é a sua digestão? Como que é o seu metabolismo? Como que é a sua alimentação? Pessoal, vocês estão entendendo o que eu quero trazer aqui para vocês? A profundidade desse tema, que era um caso clínico simples de enxaqueca, mas que agora eu preciso saber muito mais? Eu preciso direcionar a minha anamnese para essas questões? Vocês conseguem perceber? Vamos lá, vamos lá. Ó, preciso de informação do intestino, preciso de informação do estômago, da digestão e da alimentação dessa paciente. O que ela come? Será que ela come alimentos mais naturais? Ou ela come muito alimentos processados? Olha só. Será que ela trabalha num nível de estresse altíssimo e muito corrido que ela não consegue ter tempo para definitivamente entender ou compreender ou ter tempo para fazer as suas alimentações? Então, faz alimentações rápidas? Fast foods? Como que é a alimentação dessa paciente? Vocês percebem? Vamos mais? Vamos mais? Olha aqui. Se também pega a região do circulação e sexo, do triplo aquecedor, que são meridianos que coordenam as emoções, né? E até mesmo aqui da vesícula biliar que faz uma correlação com o coração. O que nós podemos pensar? Como que estão as emoções dessa paciente? Você está entendendo a importância de dominar a fisiologia energética para você definitivamente direcionar a avaliação do seu paciente? Olha só. É um paciente simples com quadro de enxaqueca e que agora nós estamos definitivamente direcionando as nossas perguntas da avaliação para entender melhor a nossa paciente. Ó, ela veio reclamando de, nossa, eu tenho uma enxaqueca hemicraniana. Mais ou menos há 10 anos ela me perturba, é uma dor intermitente com náuseas, vômitos e vertigem. Isso foi o que o paciente contou. E aí, você já vai tratar? Não. Entenda de uma vez por todas que você precisa de perguntas que vão te direcionar o seu tratamento para um contexto geral do paciente. É deixar de ver o paciente apenas como a ponta do iceberg. Olha só. Aqui tem a enxaqueca dela. Mas e aqui? Ó, emoções, alimentação, intestino, estômago, baço. Como que está tudo isso? Percebe a diferença? Percebe que quando você faz isso, o seu paciente olha para você e fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar isso. Realmente, esse profissional, ele é diferenciado, esse profissional sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Você já ganha o comprometimento do seu paciente com o tratamento. Se você mostra isso aqui para o seu paciente e fala para ele, olha, nós vamos precisar mudar um pouco a alimentação. Você acha que realmente ele vai estar mais predisposto a mudar a alimentação ou não? Ou só aquele accomplice falando, não, beleza, vamos tratar de enxaqueca, mas essa enxaqueca pode servir para a alimentação, você tem que mudar ela. Qual que é o profissional que o paciente vai tender a escutar melhor? Certo? E olha só, tanto de outras coisas que tem. Eu estou dando exemplos, né? A Jaqueline colocou aí, ó, faz atividade física? Faz atividade física? E aí? Entendeu? Tante coisa que tem por trás? Aí veio uma pergunta interessantíssima. Casimermann, é isso? Eu nunca lembro os nomes, né? Eu nunca lembro os nomes completos. Mas vertigem não é vento no fígado? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Vamos lá? Definitivamente, tá? A vertigem, ela sim, ela é um vento no fígado. A tontura também. As náuseas, a inversão de ti. Mas por que que isso acontece? É enxaqueca. A enxaqueca também não é? Mas por que que isso acontece? Vamos entender por que que isso acontece? Olha só. O quadro clínico, aparentemente, é um desequilíbrio da madeira. Só que nós temos que lembrar que cada elemento gera o outro. Cada elemento domina o outro. Cada elemento contradomina o outro. E tudo isso aqui fez sentido porque essa paciente simplesmente falou um único detalhe dentro desse caso clínico que me chamou a atenção. Que foi justamente a safaleia dela, né? A crise de enxaqueca ter uma piora à noite. Vamos entender aqui, então. Dia Dia é yang Noite é yang Noite é yang Como que a fisiologia do nosso corpo, ela funciona? Ao nascer o sol vem a energia yang traz o movimento traz o despertar traz a atividade e você vai mantendo esse ciclo de atividade durante todo o dia. Então lá, meio dia, quando o sol está pino a interferência da energia solar da claridade, da iluminação no ciclo de produção da melatonina nós temos que entender, então que tudo isso interfere em vários neurotransmissores do nosso organismo cortisol, dopamina, serotonina e aí, então, nós temos um pico de atividade física durante o dia atividade mental durante o dia atividade orgânica durante o dia Por quê? Porque nós estamos no ápice da nossa energia yang Mas aí, quando o sol se põe nós começamos, então a ter o ato de recolhimento a energia yang diminui a sua atividade a energia yang vem para trazer o sono o repouso o descanso a consolidação da memória da concentração a limpeza energética e emocional que aconteceu durante todo o dia só que a atividade uma enxaqueca geralmente ela vem por um excesso da atividade do fígado a ascensão do yang do fígado se piora a noite olha só o fígado aqui ele precisa à noite trazer o sangue para ele para ele fazer a limpeza energética e emocional só que durante a noite essa paciente está tendo muita ascensão do yang gerando cefaleia gerando cefaleia se tem muita energia yang se acendendo a mente dessa paciente ela vai estar mais em atividade ou com menor atividade essa energia yang que chega na mente vai trazer o sono ou não vai trazer o sono vocês estão percebendo? vocês percebem? que está tendo uma inversão do ciclo em yang nessa paciente à noite que é o período de repouso de descanso de limpeza energética emocional o fígado está soltando a energia yang está acendendo a energia yang para a mente então a mente vai ficar com atividade então mais um fator que nós deveríamos perguntar aqui para essa paciente como que é o seu sono? como que é o seu sono? está vendo que se você entende de fisiologia energética você vai direcionar a sua anamnese para ser uma anamnese mais efetiva? a efetividade da anamnese você não vai ficar perdendo tempo perguntando as vezes coisas que não fazem sentido faz sentido isso para vocês ou não? ou só para mim que faz? respondido é Casimerman respondido? vocês entenderam? por que? porque até uma alimentação aqui mais densa vai interferir lá no fígado deixando ele mais estagnado e não conseguindo atrair a energia yang para ele então a energia yang se acende para a mente as emoções vem e gera um excesso de atividade yang no coração que não faz com que essa atividade yang fique no fígado então o fígado deixa ela acender então gera lá para a mente gerando a enxaqueca certo? o frio da água aqui a água o medo a insegurança pode vir não controlar o fogo e também gerar essa ascensão da energia yang o intestino não funcionando bem não capta matéria-prima para estabilizar os neurotransmissores uma alimentação rica em alimentos que vão auxiliar o processo de metilação principalmente os complexos de vitamina B que não vai auxiliar a junção do grupo metil para que estabilize as questões mentais olha só nós estamos falando de uma medicina milenar mas que hoje nós temos um conhecimento muito maior de como funciona a neurofisiologia do sistema nervoso central agora nós conseguimos unir medicina tradicional chinesa com medicina ocidental medicina tradicional chinesa com medicina ocidental para que essas duas juntas possam nos entregar o melhor resultado percebe a diferença? percebe o que eu quero ensinar para vocês o que eu quero mostrar para vocês? o quão eficiente vocês podem ser? certo? então seria bom usar R2 com R3 para resfriar o corpo? sim se for um excesso de calor e com certeza é porque esse paciente apresenta porque esse paciente apresenta então uma inversão do ciclo yin e yang tendo uma piora de uma crise de enxaqueca no período noturno no período noturno incrível isso incrível isso vamos lá vamos mais eu até fiz um post sobre uma dica de ponto em vídeos falando sobre o R2 e o R3 porque o R2 é um ponto da água que cai no fogo então aqui segundo a teoria dos Chu antigos o rim ele é órgão e todo órgão começa no elemento madeira então nós temos ponto R1 ponto yong e R2 então R2 é o ponto da água que cai no fogo então o ponto que resfria o organismo só que em pacientes que tem associado um medo insegurança já um frio interno você vai resfriar esse paciente mesmo ele tendo um excesso de calor na mente então o que você pode fazer associar R2 com R3 porque o R3 controla o yin e o yang então ele controla esse resfriamento para que seja um resfriamento controlado olha só que interessante vocês já tinham parado para pensar nisso? como que a associação de pontos de acupuntura pode favorecer um resultado eficiente para você? percebem? show? mas agora eu quero ir mais além vamos colocar a língua e comparar com tudo isso que eu falei porque eu sempre gosto de trazer isso aqui antes porque a língua é um método de diagnóstico então sendo um método de diagnóstico nós conseguimos ter certeza se todas essas hipóteses que nós levantamos elas são verdadeiras ou falsas certo? então vamos lá deixa eu trazer a foto da língua dessa paciente ixi a foto da língua ficou gigante mas dá para a gente perceber aqui dá para a gente ver olha só vamos fazer por partes ó saburra como que está a saburra dessa paciente? tem saburra? essa língua tem saburra? vamos? me ajuda aí preciso de vocês vamos avaliar a língua em quatro etapas primeiro se ela tem saburra se ela tem saburra se a saburra está presente ou ausente se ela está ausente ou se ela está presente se ela está presente nós vamos ver se ela está amarela ou branca né? depois nós vamos avaliar a cor depois nós vamos avaliar a forma física e por fim nós vamos avaliar o que? a umidade então é uma língua com pouca saburra mas indo para amarelada né? é uma saburra fina mas indo para amarela certo? qual que é a cor dessa língua? olha a ponta dessa língua qual que é a cor dessa língua? qual que é a cor dessa língua? vermelha em especial onde? em especial onde? na ponta em especial na ponta tá? olha só língua vermelha em especial na ponta uma saburra fina tá? com muitas petequias na ponta né? que nos mostra um excesso de calor e ela tem alteração de forma? tem alteração de forma? existe uma alteração de forma nessa língua? olha só perfeito a ponta dela um calor no coração petequias vermelhas no coração tem alteração de forma? olha só aparentemente uma fissura é uma língua extremamente edemaciada tá? tem uma certa fissura e está edemaciada e ela apresenta úmida ou seca? úmida ou seca? ela é úmida olha dá pra ver um brilho dá pra ver um brilho nessa língua vocês conseguem ver? então olha só olha só nós chegamos nos principais desequilíbrios dessa língua então é uma língua com a saburra fina levemente amarelada né? ela tem uma coloração extremamente vermelha em especial na ponta né? ela é uma língua que ela tem uma certa fissura não dá pra falar uma fissura exata mas um abaulamento no centro tá? e muito edemaciada nas laterais tá? é uma língua volumosa grande e também é uma língua que apresenta umidade ela tem brilho ela tem líquidos orgânicos ali acumulando na língua perfeito? então chegamos nos principais desequilíbrios mas o que realmente o que definitivamente esses desequilíbrios nos mostram? vamos entender? olha só se a saburra está fina mais amarelada ela apresenta calor calor se essa língua está vermelha em especial na ponta ela tem um calor geral maior no coração se essa língua apresenta esse abaulamento essa alteração de forma essa fissura ela apresenta uma deficiência de energia em ti do baço se essa língua apresenta demaciada é porque essa deficiência de in do baço não está conseguindo captar maturar e transformar os alimentos está acumulando uma densidade alterando a forma então tem uma estagnação de ti do baço e se tem umidade se ela tem líquidos orgânicos ali é porque o pulmão não está conseguindo captar o oxigênio para colocar esses líquidos para circular então tem também uma deficiência de energia e anti do pulmão pronto comparamos todos os achados da língua com né as as os respectivos padrões de desequilíbrios mas e agora vamos mais vamos chegar no principal desequilíbrio qual que é o maior desequilíbrio que essa paciente apresenta nós definitivamente não vamos conseguir tratar tudo isso aqui de uma vez só em uma única sessão é isso que nós precisamos entender e quando eu fui supervisor de estágio ambulatório eu via muito isso nos alunos nas aulas que eu ministro nas pós-graduações eu vejo isso muito nos alunos os alunos encontram todos os desequilíbrios mas eles buscam de uma forma a querer resolver tudo em uma única sessão e aí gera uma frustração no profissional gera uma frustração no paciente por quê? porque o profissional transmite para o paciente essa vontade de que o paciente melhore em uma única sessão e nem sempre isso vai acontecer até mesmo porque essa paciente tem enxaqueca há 10 anos não vai ser uma única sessão que vai fazer com que você consiga reequilibrar tudo isso aqui tudo isso aqui então entenda isso compreenda isso para que você mostre isso para o seu paciente e não gere uma expectativa frustrante no seu paciente tá então aqui para nós tratarmos eu vou seguir uma linha de raciocínio que é tratar o que está em maior desequilíbrio e aí qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? o que que mais chama atenção? se o paciente colocasse essa língua para fora agora no seu consultório o que que você falava? nossa isso é o que maior o que mais tem de desequilíbrio me conte aí na sua opinião o que que você acha? show ponta vermelha o calor né então ó já achamos um tem mais um essa ponta vermelha e essa estagnação de energia olha tanto que essa língua é edemaciada volumosa grande percebem? sim? olha só que interessante show então a maioria aí concorda que é o calor né que é o calor e a estagnação certo? olha só então peraí peraí vamos compreender então mais vamos mais além vamos além né de tudo isso aqui o paciente chegou com enxaqueca falando que tem enxaqueca hemicraniana há mais de 10 anos com vertigem náuseas e tonturas associadas mas olha só se eu fosse um profissional acupunturista comum aqueles que o paciente não chegou com enxaqueca beleza vamos tratar aqui tá, 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 tá VB41 TA5 isso, isso, isso F3 F2 IG4 que são os pontos mestres né pra enxaqueca né que a maioria usa eu estaria deixando resultados na mesa por quê? porque essa paciente definitivamente tem um enxaqueca mas um enxaqueca com uma característica particular com uma característica que piora a noite com a característica de alteração do ciclo yin-yang e aí nós vamos lá na língua dela e percebemos então que ela apresenta um excesso de calor então um excesso de energia yin-yang tá que também tem associado uma estagnação de ti muito forte meus queridos acupunturistas vocês conseguem entender agora a importância de entender fisiologia energética e praticar uma boa avaliação do seu paciente olha só o que nós chegamos nós começamos falando que parecia ser um caso simples parecia ser um caso da madeira só que olha a quantidade de contradominância que a estagnação tá causando e o consumo da madeira pela energia e pelo excesso de calor então definitivamente tratar essa paciente puramente na madeira você vai estar tratando apenas a ponta do iceberg a ponta do iceberg você vai estar deixando de entender como que é a alimentação dessa paciente como que são as emoções dessa paciente como que funciona o intestino como que funciona a digestão como que funciona o estômago como que funciona o baço dessa paciente tá então aqui se você quer buscar resultados eficientes primeiro primeiro de tudo você vai entender ter que entender de onde está vindo essa estagnação e aí alimentação você vai ter que saber como que é a alimentação dessa paciente qual o nível de inflamação essa paciente tem no seu corpo para desequilibrar o ciclo circadiano energia yin e energia yang a base da medicina tradicional chinesa fisiologia energética yin e yang vocês entendem quer buscar um resultado eficiente mesmo sendo um caso simples você precisa definitivamente entender isso aqui alimentação essa paciente pratica atividade física para colocar essa energia para circular para melhorar a mobilidade dessas energias que estão estagnadas ou está deixando apenas a energia yang se estagnar na mente gerando quadros de ansiedade gerando quadros de qualidade do sono então aqui você precisa ver o sono dessa paciente é o sono que vai dar a limpeza energética e emocional através do fígado se não tem uma boa qualidade de sono essa paciente fica remoendo as emoções e à noite quando chega o horário dela repousar dela dormir a mente dela passou o dia inteiro remoendo emoções e ela tem uma piora à noite porque gera um excesso de ansiedade o fígado solta energia para a mente para continuar essa ruminação e ela sabe que ela não vai dormir bem sabe inconscientemente o organismo entende nossa mais uma noite vai chegar não vou ter uma boa qualidade de sono não vou conseguir fazer o meu trabalho não vou conseguir limpar as emoções e as energias dessa paciente gera crise de ansiedade a madeira gerando o fogo quando você tem uma atividade para fazer se você tem um trabalho para fazer e definitivamente você não consegue fazer esse trabalho você não fica estressado você não fica ansioso se não te dá equipamentos para você fazer isso você não fica mais ansioso ainda percebe a diferença consegue visualizar isso faz sentido isso para vocês então aqui nós precisamos avaliar todos esses fatores precisamos avaliar esses fatores porque isso é primordial para nós entendermos mais além do que só a ponta do iceberg só a ponta do iceberg vamos além para tratar essa paciente agora não vai ser só pontos da madeira pontos da madeira vai ser importante pontos da madeira serão importantes então aqui você pode usar um vaso maravilhoso VB41TA5 pode posso usar F3 com IG4 pode mas você também vai ter que entender e trazer pontos que diminuam o calor C7 C3 que diminua a estagnação da energia BP6 e BP9 isso aqui falando a curto prazo falando a curto prazo curto e médio porque você já está fazendo um reequilíbrio energético dessa paciente mas definitivamente esse protocolo aqui voltado para essa paciente vai fazer milagres não se essa paciente tiver uma alimentação errada e ela não melhorar a alimentação definitivamente essa crise de enxaqueca dela não vai melhorar você pode fazer o seu máximo com a acupuntura aqui que não vai melhorar porque essa estagnação de energia gera um processo inflamatório gera um excesso de calor isso aqui se chama inflamação isso aqui se chama inflamação o IG11 pode ser usado para diminuir o calor? pode o IG11 diminui o calor do intestino se ela tiver o intestino constipado aqui a gente até colocou interrogação aqui o IG11 seria uma ótima pedida percebem? faz sentido isso para vocês? que caso clínico foi incrível hoje? que caso clínico que foi incrível hoje? nossa foi bacana hein? eu gostei vocês gostaram? fez sentido para vocês? fez sentido para vocês? sim ou não? percebem? olha só que maravilha então pessoal comecem a se ligarem mais nisso aqui comecem a se ligar nisso aqui comecem a entender o básico de medicina tradicional chinesa comecem a entender o chi comecem a entender o yin e o yang comecem a entender fisiologia energética do zang fu de cada zang fu porque é isso que vai te direcionar no que os acupunturistas tem de maior dificuldade que é avaliação diagnóstico e tratamento mas você não vai aprender avaliação diagnóstico e tratamento sem dominar as bases da medicina tradicional chinesa sem dominar o que é o chi o que é o yin o que é o yang a fisiologia energética de cada órgão e cada víscera os cinco elementos ou os cinco movimentos porque eles fazem parte de toda a base ela é estrutura não adianta você querer construir um prédio sem estrutura vai desabar não adianta você querer dominar avaliação diagnóstico e tratamento sem ter a base vai desabar vai desabar certo? então é pra isso que eu estou aqui e vamos juntos tá? eu sou muito grato a ter cada um de vocês aqui nessas instituições de casos clínicos toda terça e quinta-feira eu faço o programa café com acupuntura eventualmente quinta-feira agora é feriado então farei amanhã o nosso segundo café com acupuntura dessa semana então amanhã teremos mais um caso clínico se você tem um caso clínico que queira que eu discuta me envia no direct que eu faço questão de nós debatermos eles ou os alunos do curso de inteligência emocional de acupuntura eficiente e quiserem mandar também só mandar lá no nosso grupo beleza? então amanhã teremos mais um café com acupuntura esporadicamente por conta de que quinta-feira é feriado então vou deixá-los descansar então faremos amanhã tá? e também se preparem para que nós possamos ir juntos nessa jornada tirarei foto do quadro agora postarei lá no canal do acupunturista no telegram então se você não faz parte do acupunturista do canal do acupunturista no telegram se inscreva lá liberar deixarei esse caso clínico aqui no instagram e também no youtube então vai lá faça assista eles tá? e qualquer dúvida estou sempre à disposição no direct tá bom? um grande abraço para vocês e até mais uma excelente semana amanhã eu volto com mais um caso clínico tá bom? onde posso fazer o achar mais completo para aprender sobre MTC e fisiologia Marta curso de inteligência emocional e o curso de acupuntura eficiente é lá que eu reúno todo o conteúdo que eu aprendi na China nos livros de acupuntura e eu passo para vocês a forma como eu utilizo tá? um grande abraço para vocês uma excelente semana qualquer dúvida estou sempre à disposição tchau tchau tchau